Música No último fim de semana em Cacoal aconteceu a live Novos Talentos Genésio Lima Foram 15 audições de cantores amadores no município A ideia do evento é fomentar o incentivo à música para os cacoalenses A Fundação Cultural está feliz em mais uma oportunidade de oferecer a nossa estrutura de live, de som, de telão de LED, de iluminação para os nossos artistas locais Então hoje está acontecendo a live Novos Talentos, onde nós teremos 15 apresentações de cantores da nossa cidade São cantores amadores, não são profissionais, mas que estão tendo uma oportunidade profissional com som de qualidade, com jurados que estão analisando Então nós estamos muito felizes enquanto a administração pública, a Fundação Cultural está servindo a nossa comunidade cultural As audições contaram com premiações de R$ 1.200,00 em dinheiro em instrumentos musicais Dividido entre os cinco participantes com as maiores notas Então essa live de hoje, essa produção é uma parceria com o grupo Ação Que são pessoas da nossa sociedade, que correram atrás de parceiros, patrocinadores E estão oferecendo premiação do primeiro ao quinto lugar Então nós temos premiação em dinheiro e também premiação em presentes, em produtos Então foi toda a comunidade, os empresários que ajudaram a realizar essa live O evento teve como nome a homenagem ao comunicador Genésio Lima Maravilhoso, né? A live Novos Talentos, segunda edição que esse ano está homenageando Genésio Lima Genésio Lima, um ícone da comunicação, grande promoter de festivais musicais aqui em Cacuau Então eu tenho o prazer de estar dando continuidade, promovendo junto com alguns componentes do grupo Ação Essa live tão interessante e importante que está revelando os novos talentos aqui do município de Cacuau Pretendemos aí em breve abrir espaço para os municípios vizinhos que têm nos procurado Mas como não podíamos fazer numa noite só mais de 20 apresentações Só pudemos aí contemplar os moradores de Cacuau, do município de Cacuau